Fala galera, beleza? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o filme Amor Garantido. Galera, esse foi um filme que eu assisti com a minha esposa, tá? Por recomendação de alguns amigos. E é um filme que me surpreendeu muito, tá? É um filme que é bem bacana, né? A gente fazer uma relação dele com a vida, que é a minha intenção aqui neste quadro, neste canal com vocês, tá? Tendo o seguinte, o filme Amor Garantido, ele fala sobre um cliente do site Amor Garantido, que ele teve um número de encontros que o site garante que você vai ter até ter um relacionamento, ou seja, mais do que isso é impossível. Esse cliente teve esse número de encontros e ele não conseguiu achar o amor da vida dele. E aí tem a advogada que cuida dele, que é uma advogada solteira que começa a se interessar no cara e o cara nela e começa a função. Onde é que tá o maior aprendizado que eu tirei desse filme, tá? É um filme super legal, super reproduzido, super engraçado, os atores são bem bons, tá? Tem várias cenas bacanas, é uma comédia romântica praticamente. Só que ele mostra um homem que foi deixado pela mulher, a mulher traiu ele, tá? Ele foi deixado pela mulher e com isso ele acabou se fechando para o amor. E aí ele entrou num site e ninguém interessava pra ele, ninguém emprestava, era um cara super bem sucedido, tinha uma profissão legal, ele era um cara bem bacana, tinha amigos, mas ninguém servia pra ele, ninguém atraía ele, né? Não que ele fosse o galinha, né? No filme pelo menos não passa isso, passa que ele ia pro encontro, via pessoas, desjantava e ia embora. E isso ele fez mil vezes, né? Se encontrando de manhã, meio dia e de noite com as pessoas e nenhuma das mil, né? Quase mil ali, serviu. E aí ele processa o site porque ele acha injusto enganar as pessoas, falando que em mil encontros ele arranjaria o amor da vida dele. Durante o filme, tá na hora do, vamos dizer assim, lá do júri, acontecem umas situações bem bacanas que muda tudo. Mas é interessante a gente entender que, primeiro, primeiro, o teu passado influencia muito no teu presente. O que tu viveu e sentiu lá atrás, cara, te ajuda a tomar as tuas decisões. Sabe uma pessoa que foi mordida por um cachorro branco? A partir de agora, sempre que ela vê um cachorro branco na rua, ela já olha de um jeito diferente. Por quê? Porque ela tem a lembrança daquele cachorro que mordeu ela. Pode parecer besteira. Ah, Marrone, que viagem. Não, é verdade. Uma pessoa que, sei lá, meus pais, por exemplo, que já tiveram aparelhos domésticos ou viram árvores sendo rachadas por raio, sempre que começava a traver gésis e o filho, desliga a TV. Pai, mas eu tô dentro de casa. Desliga a TV. Por quê? Porque aquilo não era legal. E alguma vez, nos 22 anos que eu morei com eles, caiu um raio dentro de casa? Não. Aconteceu alguma coisa com a TV? Não. Só que meus pais tinham esse trauma do passado. Ah, poderia acontecer e tudo mais. Poderia. Mas era um trauma. E nós temos isso o tempo todo. Nesse filme, o ator principal, ele relata muito isso. Ele teve um problema lá atrás, ele tava apaixonado, curtindo, e a pessoa disse, cara, sai daqui. E aí ele se fecha pro mundo sem contar isso que ele teve, e aí ele segue a vida. Tem uma frase muito boa que diz O seu amor do passado não pode estragar o seu amor do presente. Ou seja, cara, tu teve um problema, tu foi traído, tu quase morreu. Show. Mas fica lá. O presente é o presente. Tu tem que viver o presente, senão tu vai ter um problema. Então assim, achei muito legal, tá? Nesse sentido. E é legal que esse ator, ele tá decidido a ganhar esse dinheiro, que ele nem quer usar pra ele, tá? Ele quer doar o dinheiro, é muito legal a cena. Ele vai pro júri, ele quer processar a pessoa, tá tudo certo. Só que ele acaba mudando de ideia pra algumas coisas que acontecem. Só que isso acontece quando ele o quê? Ele muda o mindset. Ele diz, cara, entendi. Entendi onde eu tava errando. O segredo da vida é esse, é você entender onde você estava errando. Porque, cara, tu não erra pelo que tu não sabe. Entendeu? Eu sempre falo sobre isso. Cara, tu viu um avião, tu acha que tu vai pegar um avião e sair dirigindo? Ou pilotando? Não, deixa que eu vou de avião, tem um avião, ele me dá um avião aqui. Não, tu não faz isso. Tu nem entra no avião. Agora, e carro? Não, deixa pra mim, que eu dirijo bêbado. Não, deixa, vem cá, vem cá. Pum, bateu. Tu acha que tu sai, sei lá, operando na bolsa de valores pros teus amigos? Cara, tu tem 100 mil, me dá os 100 mil que eu boto lá pra ti aqui, sobe aqui, desce aqui, coloca aqui. Beleza, só esperar. Não. Quando que tu erra? Quando tu pede uma grana emprestada pro teu amigo e diz, cara, dia 5 eu recebo e eu te pago. E aí tu não recebe, e aí tu não paga o amigo, e aí tu cria uma treta. Então o filme, ele mostra muito sobre isso, tá? A gente vive pelo que nós sabemos. Nós vivemos pelo que nós sabemos. Nós temos as nossas ideias por aquilo que nós sabemos. Mas marrone, isso é ruim. Cara, pode ser, pode ser terrível. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos mudar. Eu digo muito isso assim, tem três coisas na vida. Tem aquilo que você não sabe, e você sabe que não sabe. Cara, eu não sei pilotar avião. Não sei. Tem aquilo que eu sei, ah, eu sei dirigir um carro. E tem aquilo que eu nem sei que eu não sei. Cara, eu não sei o que é física quântica direito, como é que as molé... Não sei. Tá? Entende a pegada? A pegada é que tem coisas que eu não tenho o mínimo ideia que eu não sei. E cara, essas coisas não afetam o meu presente tanto quanto o que eu sei. Se eu fui demitido, é porque eu falei algo baseado no que eu sei. Pro meu chefe, ah, tu é o baita de um ó. E ele, o que que é? Vai pra rua. Se eu bati o carro, é pelo que eu achei que eu sei. Não pelo que eu não sei. Dificilmente alguém bate o carro por, ah, eu não sabia fazer a curva de eu bati. Não. Você sabia, só que você achava que conseguiria, mas aí tava bêbado, aí o sinal fechou, aí o outro carro vinha, vinha e deu um acidente. Então esse filme, então Amor Garantido, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre um site, uma pessoa que ficou rica com o site. É legal que ele brinca, né? Sobre os casais que tem no site como propaganda, que são casais falsos, né? E no desenrolar, não quero contar a história pra vocês se você não viu o filme, esse casal acaba saindo do site e o casal principal, ele acaba entrando como sendo o amor verdadeiro, né? E aí entra o Amor Garantido. Então é uma brincadeira muito legal, um filme que vale a pena você ver, mas fica ligado nisso aí. Como amores do passado atrapalham os amores do presente e do futuro, como os seus traumas lá de trás atrapalham o que você tá vivendo hoje. E principalmente, tá? Pra você conseguir algo novo, você tem que mudar a sua mentalidade. Se hoje você ganha dois mil reais, acredite, a sua mente está calibrada pra ganhar dois mil reais. Se hoje você ganha cinco mil, a tua mente tá calibrada pra cinco. Se tu ganha dez, a mesma coisa. Eu vivenciei isso, tá? Quando eu comprei meu segundo carro. Há bastante tempo atrás. Bastante? É, sei lá, uns seis, sete anos. Eu comecei a dirigir tarde. Eu fui na revenda e tinham carros dos mesmos valores, sabe? Tinha um carro lá de vinte mil, de vinte e cinco mil. E os de vinte mil tinham um carro sedã e um carro pequenininho. E naturalmente, eu olhava pro carro pequenininho. Por quê? Porque era econômico, eu não entendia nada de economia. Eu olhava pro carro pequenininho porque era o que eu achava que eu merecia. Só que, na verdade, os dois eram o mesmo preço. Você entende como é mindset? Ninguém me disse, cara, aquele carro é muito caro. Não. Simplesmente falaram, olha, tem esse e tem esse. Qual você escolhe? E naturalmente, eu olhava pro meu pequenininho. Sem perguntar preço, sem saber nada. Simplesmente porque eu me achava merecedor de menos. Como que eu evoluí isso? Quando eu mudei meu mindset. Eu comprei um carro maior, 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 maior e continuo, né, aumentando esse negócio até parar num ônibus, eu acho, tá? Então, fica a dica pra vocês aí, amor garantido. Se possível, já sabe, curte o vídeo aí, taca o dedinho pra nós. Se você viu o vídeo, comenta, se você já viu, desculpa, o vídeo não, o filme. Se você viu algum filme similar a esse que acha interessante pra galera ver, comenta o nome aí também e se puder, se inscreve no canal, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.